Mas vamos falar de solidariedade agora? Porque a maratona do brinquedo do Grupo ND chegou ao fim, mas a gente fala de um sucesso. Os 2 mil brinquedos arrecadados nos pontos de coleta ou em ações com apoio dos voluntários foram doados para as crianças carentes de Joinville e Araquari. E aqui a gente mostra, né? A última entrega foi ontem, Dia das Crianças, no Jardim Paraíso. Deixou o dia ainda mais especial para os pequenos que estiveram na festa, feita em parceria com a Aceteje e a Aroge. A expectativa era grande, a fila não deixa mentir. A última entrega da maratona do brinquedo beneficiou 300 crianças do bairro Jardim Paraíso, na zona norte de Joinville. Além dos presentes, também teve bolo e cachorro quente. A Aceteje, Associação de Condutores e Transportadores Escolares, ajudou na arrecadação e também participou da organização da festa. Foi uma satisfação imensa, né? A Aceteje sempre esteve ligada a esse trabalho voluntário, né? Em Joinville, na comunidade, entendeu? É muito gratificante a gente estar podendo estar fazendo esse bem para as crianças. A gente já trabalha diretamente com as crianças todos os dias, todos os contatos, os tios das vans, né? Mas é muito gratificante, sabe? A gente estar podendo participar e vendo que tudo que foi recolhido, né? Está sendo distribuído, fazendo essa festa, né? Para fazer o bem para as crianças de Joinville, né? Não é só o repórter aqui de Superman que entrou no clima, não. Para vocês terem noção dos brinquedos que foram doados, tem de todos os tipos. Tem várias pelúcias aqui, de várias cores, vários personagens. A gente sabe que a criançada também ama os dinossauros. Tem os carrinhos, tem bonecas, tem jogos, enfim. Há uma infinidade de brinquedos que foram doados e que foram arrecadados durante toda a maratona do brinquedo. E agora a gente consegue ver os sorrisos das crianças recebendo esses presentes. E aí, todo esse povo aí, realmente, no final dá uma grande festa e é uma grande ação muito bonita aí. E agradecer a Deus por nós estarmos mais uma vez presentes na vida dessas famílias e dessas crianças. Além do seu Hamilton, vários voluntários da Aroge deixaram a folga do feriado de lado e se uniram para fazer a alegria dos pequenos. A fofura por aqui estava por todos os cantos. Tem quantos? Três. Três aninhos. E vai ganhar brinquedo hoje? Vai? Luan, você tem quantos aninhos? Cinco aninhos? Você gosta de super-heróis? Gosta. E do super-homem, você gosta também? Gosta. Você já pensou em voar com uma capa dessa? Já? As crianças podem não entender a importância da maratona do brinquedo, mas as mamães e papais não conseguem esconder a gratidão. É gratificante, né? Ver as crianças sorrindo, felizes, né? Isso é um privilégio para nós, né? Ver todas as crianças felizes. Sem palavras, né? A gente fica muito feliz, muito emocionada. Eu estou, né? Bastante criança aqui. Um dia eu fui criança, né? E a gente, para entrar no Reino do Céu, sempre ser que nem criança, né? E quero agradecer a vocês, quero agradecer a todos que estão aqui, cada um que contribuiu com o Interperce estar aqui, com essas crianças, fazendo eles felizes. Estou muito emocionada, quero agradecer a todos. Assim foi o dia das crianças por aqui. Gulosemas para os pequenos, brinquedos para todos e muita solidariedade. E a emoção e o agradecimento se estende aqui por todos nós do Grupo ND, a cada voluntária, a cada pessoa que lá do início separou, foi até uma caixa de coleta, fez esse ato, saiu com o coração cheio de amor e pôde ver aí, ó, de perto nas imagens, a entrega. Para muita gente que até olhou e reconheceu, ó, meu brinquedo está ali, está hoje fazendo a alegria de uma criança que ganhou um doce, brincou bastante e teve o direito de ser feliz. Então, obrigada a todos os envolvidos, a CETEG, a AROJ e a todo mundo que abraça essa maratona que realmente enche o coração de alegria.